E aí eu sei que ainda hoje, quando eu falo de cura da dor crônica, quando eu falo que a dor crônica não é uma sentença, muita gente olha desconfiado, natural, parece mais uma promessa da internet. E gente, eu vi, eu vejo pessoas que usavam morfina pararem de usar morfina, pessoas acamadas que tinham que tomar mais de 10 medicações por dia. Que conta assim, Kelly, quando eu comecei o seu processo, eu comecei a mexer só as mãos. Você falava, faz o que você pode, você pode mexer a mão, você pode mexer o olho. E esse relato é lindo dessa aluna, ela começou a mexer as mãos e depois quando ela viu, ela estava dançando. Ela estava sentando na beira da cama, foi um processo. Então não é uma pílula mágica, mas é, por isso que eu digo que eu não ajudo a ninguém, eu trago uma possibilidade à pessoa que vai implementar. E aí eu vi pessoas assim, Kelly, eu sofri um acidente de carro há 40 anos, eu não consigo me sentar na cadeira porque o meu bumbum escorrega e não tem jeito. Depois de seis semanas, a pessoa está sentada, me mandam vídeos dançando, porque é linda a relação que a gente vai criando com os alunos, e eles vão melhorando tanto que eles querem contar, eles querem mostrar e inspirar outras pessoas também. Por isso que eu trago tantos relatos aqui, né? Você quando pensa assim, gente, eu estava presa naquilo ali como uma verdade e agora eu estou liberta, eu quero contar para os outros. Então os próprios alunos, eles fazem questão de contar a melhora deles, né? A gente teve um caso de uma pessoa que ela tinha uma artrodese na coluna. A artrodese é uma cirurgia em que a gente fixa uma parte da coluna. Ela não conseguia trabalhar, tomava morfina, não conseguia brincar com o filho. E ela fez questão de ir num evento para me olhar nos olhos e contar, Kelly, eu consegui. Essa cirurgia eu fiz há dois anos atrás. E após a cirurgia, eu senti que a minha coluna estava engessada. Totalmente engessada. E eu tomava muitos medicamentos para aliviar essa dor. Porque mesmo a cirurgia tendo sido um sucesso, eu tinha muitas dores, talvez devido ao peso que eu ainda continuava e pela posição de trabalho que eu ainda tentava. Aí eu tive que parar de trabalhar porque definitivamente eu não conseguia mais ficar sentada. muito tempo e me entupia de remédios. O mais leve era assim, era uma morfina básica que não resolvia as minhas dores. Eu já estava viciada no remédio e as dores estavam lá insistindo. Foi aí que, num momento, assim, total de desespero, eu digitei no YouTube alguma coisa como aliviar a sua dor na coluna. E eu conheci a Kelly de movimento. E eu realmente me apaixonei por esse trabalho que ela foi fazendo. Aos pouquinhos eu fui fazendo os exercícios da Kelly. Eu fui sentindo que eu fui realmente liberando a minha coluna, que ela foi desinjeçando. E tem oito meses que eu não tomo um remédio para agora. Insônia crônica. Eu tive uma aluna que já tinha passado por todo aquele processo de fazer investigação, vai para a clínica do sono, dorme lá com os eletrodos. Não melhorou e ela fez o processo. E ela fala assim, eu dormi e quando eu olhei no relógio era sete horas da manhã. O que aconteceu? Que alegria poder ver isso acontecer. Por causa de uma crise de coluna muito grande. Então eu não conseguia me mover, não conseguia olhar para o lado, não conseguia me sentar, não conseguia me deitar. Era um horror. E aí veio aquele vídeo, eu não levei muita fé mesmo, mas eu resolvi abrir o vídeo, né, para ver. Porque a gente faz qualquer coisa para aliviar a dor. E aí eu confiei na Kelly de imediato, porque ela passa uma confiança para a gente, uma sinceridade. Ela acredita tanto no trabalho que eu resolvi apostar. É como se o botãozinho do liga-desliga estivesse desligado, perfado, né. Isso foi em decorrência de uma medicação errada que eu tomei para tratar uma infecção renal grave em 2011. E aí eu tive a tensão e a insônia. Eu fiquei 14 dias durante esse tratamento sem dormir, em nenhum momento. Então, a noite era assim, eu custava dormir. Quando eu dormia, eu pensei, dá pelo cansaço, era uma hora e meia de sono. Acordava e via o dia nascer. Ah, eu dormi, né, na terceira, quarta aula. Eu disse, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu acordei de manhã com o despertador, o que não ocorria há cinco anos. E eu abri os braços para agradecer, porque eu agradeço sempre, né, tudo que me acontece. Tanto as coisas boas como o ruim, porque a gente cresce. E eu notei que eu abri os braços, porque eu tava assim. Eu não conseguia fazer isso aqui, porque doía o rosto. Aí eu abri os braços. E eu agradeci e disse, Kelly Lemos é um anjo mesmo. Eu sei que cada organismo tem essa potência dentro. Cada organismo tem a capacidade de se autocurar quando é dado o estímulo necessário. Não adianta a gente se trabalhar em partes. Não adianta a gente ficar se olhando como um pedaço, um pescoço que tá doendo, um joelho que tá com artrose. Ou a gente vai se trabalhar de forma integral, incluindo o que eu sinto, incluindo os ossos, as fáceas, os músculos, tudo conectado. Ou a gente vai viver remediando, vai cuidar, um tapa um buraco aqui, abre o outro buraco ali, toma um remedinho pra dor, mas ferra com o seu estômago, aí o fígado não sabe mais o que fazer. Então, eu poderia ficar aqui horas, né, contando. Teve o relato de homens, né, com muita tensão no pescoço. Me lembro de um que tava com a cirurgia marcada pra operar o pescoço. E ele, depois, ele falava assim, eu não tomo nem dor flex, porque eu não tenho dor nenhuma. E vim aqui, como quem vai? Ah, vamos lá ver o que vai acontecer, porque não tem jeito, né? Eu tô aqui pra falar sobre um evento especial que aconteceu na minha vida. Porque eu estava sofrendo muito de uma dor muito intensa na minha coluna cervical, que foi piorando ao longo do tempo, e onde eu tentei várias soluções pra minorar essa dor, entre as quais yoga, fisioterapia, massagem, musculação. Então, eu fiz de tudo e nada resolvia essa dor. E ela chegou a um ponto em que eu resolvi consultar um neurologista. E aí, esse neurologista me recomendou uma operação. Essa operação chama-se fibroplasia. E eu tava pronto pra fazer essa operação. E aí, o meu sócio e grande amigo, o Zé Arnaldo Deutscher, vinha sempre me falando sobre o trabalho de uma pessoa chamada Kelly Lemos. E que ele, então, tinha obtido resultados muito bons na vida dele. E se eu não queria tentar isso, porque o Zé Arnaldo foi operado duas vezes, e ele reconhece bem as consequências desse tipo de operação. Então, ele, como amigo, recomendou que eu não fizesse a intervenção e que eu procurasse como uma possível solução, talvez a última antes de fazer a operação, o trabalho que a Kelly vem fazendo. Essa situação fez com que eu passasse a tomar remédios continuamente para essa dor. Então, obviamente, não é bom. Na medida em que você tá sempre usando um remédio para tirar a dor, é muito melhor você tentar criar uma situação em que você tente não ter essa dor sem tomar o remédio. Muitas vezes é impossível, mas no meu caso foi possível. Então, hoje eu não tomo mais Dorflex, nem remédio algum para a dor alguma, porque eu não tenho mais essa dor. Teve o caso do meu companheiro dentro da minha casa, que deixou de operar o joelho. Ele estava com tudo pronto para fazer a cirurgia de joelho, e hoje ele corre 10 quilômetros duas vezes por semana, em terra, em asfalto. Então, isso fui eu? Não, eu trago um caminho, mas é você implementando que você vai ter esse resultado. Daqui a pouco eu tô eu experimentando na corrida, e o joelho começou a dar um pouquinho menos de sinal, corri um pouquinho, aí dava um pouquinho de dor, eu parava. Mas eu vi que eu fui começando a voltar a minha performance da corrida bem lentamente. E é uma coisa também, não é uma coisa assim imediata, porque também não é uma coisa, não é mágica. Aquilo tem um processo, né? E junto com esses exercícios, ela foi me mostrando também a forma como eu me comportava, como eu cruzava a perna, sempre por um lado. Aí eu passei a cruzar a perna por outro lado, e ela percebia que eu sempre tendia a puxar sempre o meu corpo por um lado específico, forçando um lado. E ela foi me olhando e foi dando esses toques. Ou seja, ao longo de um certo tempo, quando eu vi, eu tava voltando a correr, com aquela distância, a velocidade que eu gostava e acostumava a correr, e o joelho foi dando sinais muito ainda, ainda uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Quando eu vi, acabou. Acabou, dor. Acabou tudo. Fibromialgia, eu me lembro que na época que a Lady Gaga não pôde vir pro Brasil, porque o show dela foi cancelado, porque ela tava com crise de fibromialgia, eu tava com uma turma de 500 alunos, e ali tinham várias mulheres com fibromialgia, elas me mandaram um monte de vídeo, Kelly, você tem que falar com a Lady Gaga, ela acha que fibromialgia não tem cura. E aí eu digo mais uma coisa que é interessante, nem sempre o recurso financeiro é o que garante que você vai ter acesso a melhor tecnologia. Eu falo, pessoas que têm muito dinheiro, que poderiam ter acesso a qualquer tipo de tratamento, elas, às vezes, o que elas acessam é o que a mídia mostra, é o que a rede da doença mostra pras pessoas. Então, ter um trabalho focado na saúde não é fácil, porque gerar saúde nas pessoas prejudica. As pessoas deixam de operar, elas deixam de tomar medicamento, elas deixam de depender de próteses, elas deixam de depender de um monte de profissional que criam uma rede imensa pra elas estarem ali dependentes. Então, é uma barreira que a gente enfrenta, né, quando tá nesse processo de trazer saúde de verdade. E aí eu entrei num buraco. Eu deprimi, eu paralisei, a minha vida parou. Começaram as dores pelo corpo todo, começando pelo ciático, pela lombar. As minhas pernas doíam direto, latejavam, é como se fossem agulhadas. Eu tava completamente paralisada. Tentei fazer de tudo que eu conhecia e nada mudava. Foi aí, então, que eu conheci, na busca pela minha cura, o movimento inteligente da Kelly Lemos. E meu coração, na mesma hora, falou, é esse o caminho da minha cura. E ao longo do curso, as minhas dores foram indo embora. Não só as dores físicas, mas as dores emocionais, os pensamentos, né, a mente. Foi ficando tudo pra trás. A depressão. Hoje, eu sou uma nova pessoa. Eu sou novamente feliz, saudável. Voltei a brincar, porque eu sempre fui muito brincalhona. Voltei a caminhar pela vida com muita alegria e gratidão, como sempre foi. Eu me lembro de uma pessoa que ela falava que ela já tinha meio desistido da vida. Ela falava assim, olha, eu tava em depressão, eu tava na cama na época, mas por causa do meu neto, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, por causa do neto, ela diz que foi a força que ela teve de começar a fazer os movimentos. Ela também foi um processo lento que ela começou. Depois, ela manda foto pra mim com ela no pula-pula com o neto dela. Então, você olha aquilo e você fala, cara, isso eu fui escolhida, porque explicar pra você que eu tenho dor crônica ou que eu fui fazer isso pra ajudar alguém da minha família, não é uma verdade. mas quando eu vejo esses casos, sabe? É uma emoção, assim, de quantas pessoas ficam sofrendo achando que não tem o que fazer e eu vendo isso acontecer diante dos meus olhos, né? Então, é uma realização, é uma alegria poder fazer isso. É emocionante mesmo. É muito forte. Quem tem dor, tem pressa. Será que a dor é uma demora? É um castigo? Ou é uma chance?